Senhor presidente, em nome de quem eu gostaria de cumprimentar aos demais vereadores, a vereadora Jô, gostaria de cumprimentar aqui o ex-prefeito, nosso amigo Ítalo, cumprimentar aqui o nosso amigo, grande parceiro do povo de Serra do Ramalho, doutor Alessandro, juntamente com seus colegas que se faz presentes nesta manhã, sejam bem-vindos e, enfim, cumprimentar todo o povo que se faz presente aqui nesta manhã. Quero iniciar aqui parabenizando a você, Ito. Parabéns pela coragem, pela importância, a humildade que você tem tido, o respeito para com esta casa, onde hoje serão votadas aqui suas contas e você espontaneamente está aqui dando os seus esclarecimentos. Devemos reconhecer que isso é uma grande qualidade. Seu presidente, hoje nós estamos aqui fazendo o papel, estamos julgando, no caso, mas estamos fiscalizando, estamos julgando as contas do ex-prefeito Ítalo. E queria falar aqui para o meu colega, o vereador Antônio, ou vereador, infelizmente, posso te dizer que eu vi aqui nesta manhã uma grande demagogia. Você demonstra uma pessoa que tem um coração doente, que você não entende. Como é que pode? Nós estamos aqui com parecer prévio do Tribunal de Contas, onde é o órgão competente para que pudesse fiscalizar e, posteriormente, manda aqui para que esta casa julgasse. Irregularidades tem, sim. Como falei e volto a falar, de quando estou aqui nesta casa, ao longo desses 17 anos, nunca vi uma conta chegar aqui sem ressalva e nem sem regularidade, vereador. Gostaria, como você disse, que o povo de Serra do Ramalho esquece, mas eu vou fazer questão de lembrar ao povo de Serra do Ramalho como vai ser o seu voto nas contas do atual prefeito que virá o ano que vem, ou o ano de 2023. Não podemos trabalhar aqui com olhar de perseguição, com sentimento de perseguição, que isso é pessoal. Você falou de algumas coisas, mas nós temos que ter a grandeza também de ver as coisas boas que foram feitas no nosso município. Nós temos, por exemplo, aqui a grande obra, que é o cascalhamento de Chuimpa. Nós temos a pavimentação das duas avenidas principais da nossa cidade. Nós temos o maior problema que a gente tinha resolvido no nosso município, que era a questão do abastecimento de água, cascalhamento de várias agrovilhas. Inclusive, o senhor poderia ter a grandeza de observar e lembrar como era a Grovilha 10, a Grovilha 11, aonde está sendo cascalhada. Antes não entrava ninguém quando chovia. Aquele povo sofria, sofrendo falta de abastecimento de água, e o ex-prefeito deixou isso tudo resolvido. Então, eu gostaria de dizer para o povo de Serra do Ramalho, sempre fui transparente, não tenho perseguição. Hoje, eu não faço parte do grupo político do atual prefeito, mas eu posso prometer para os senhores e senhoras. No dia de julgar as contas deles, irei julgar com consciência tranquila, não irei cometer nenhum ato de perseguição. Então, Ítalo, quero te parabenizar, meu irmão, e dizer que você fez o bem a grande parte da população de Serra do Ramalho. E quero dizer que você tem o meu reconhecimento. Eu acredito que você terá o reconhecimento da maioria dos edis desta casa. Quero aqui manifestar o meu voto, o meu apoio pela aprovação das suas contas. Quero aqui finalizar e agradecer. Muito obrigado. Obrigado.